Olá, boa noite. O mapa da AIDS no Estado. Novos indicadores regionais vão ajudar na prevenção e tratamento da doença que registra 1.300 novos casos por ano só em Porto Alegre. Violência e covardia. Motorista do Uber é espantado por homens que são contra o serviço de transporte privado na capital. Campanha nas redes sociais forma corrente de luta contra o machismo. Atraso nos repasses do Pronatec ameaça escolas técnicas do Estado. As conquistas e os desafios do SAMU depois de 20 anos de atuação em Porto Alegre. E a movimentação no comércio com as promoções da Black Friday. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Uma campanha está mobilizando milhares de pessoas nas redes sociais. Ao clicar na hashtag meuamigosecreto, é possível ler relatos sobre todo tipo de assédio sexual e psicológico que mulheres sofrem no dia a dia. O movimento é uma forma de alerta, mostra que os tempos são outros e que as mulheres precisam e querem ser ouvidas. Ninguém sabe como a campanha começou, mas são tantas postagens que elas já foram parar entre as mais comentadas no Twitter. A ideia é que mulheres denunciem comportamentos machistas que presenciaram. Cantoras, políticas e até o Twitter oficial do Senado já se engajaram. E nas ruas, todo mundo tem algo a comentar. Eu acho importante para visibilizar as ações machistas do cotidiano, que em geral é ignorada pela sociedade de uma forma geral. E todo mundo teve situações machistas em algum momento na vida. Várias situações, assim, tipo, dentro de casa, toda vez que alguém vai fazer churrasco, é sempre o homem que vai lá e faz, não é a mulher. Várias coisas, assim, do dia a dia que a gente vê que o homem quer fazer, que a mulher não pode fazer. Mas será que a mobilização pelas redes sociais faz alguma diferença? A criadora de uma ONG que trabalha pelo empoderamento das mulheres garante que sim. Dentro das redes sociais e as mídias digitais, ações como essas, elas são ações de conscientização contra a violência. Elas empoderam mulheres que às vezes têm vergonha ou receio de publicar coisas, de falar coisas pessoalmente. Elas empoderam elas a poder, a se sentir à vontade. Elas estão se sentindo num lugar seguro, né, porque elas estão atrás do computador delas. Elas estão se sentindo acolhidas porque tem outras pessoas publicando coisas parecidas. Então, essas ações digitais, elas são ferramentas super importantes de conscientização. E elas sim podem mudar o mindset de uma sociedade. Não é a primeira vez que as redes sociais são inundadas por relatos sobre feminismo. No mês passado, a hashtag Meu Primeiro Assédio trouxe à tona 82 mil relatos de mulheres contando como foram assediadas pela primeira vez. Uma análise de 3 mil depoimentos mostrou que, em média, o primeiro assédio acontece antes dos 10 anos. Com Renata, foi um pouco mais tarde. E a consciência do abuso só surgiu quando participou da campanha na internet. Pela campanha do primeiro assédio, eu me dei por conta que o meu primeiro assédio foi ter sido abusada, na verdade. Eu fui beijada à força num festival. E eu era jovem, criança, enfim, 14, 15 anos. E tu imagina que isso é normal. A crença que te passa é que, ok, alguém fez isso. Tu empurrou, aconteceu. Mas é um abuso, é um assédio. E essas campanhas te fazem refletir a quanto tempo esse tipo de situação está na tua vida por tu ser mulher. O debate sobre feminismo ganhou força nos últimos meses. Primeiro, uma pesquisa do IPEA mostrou que 26% dos entrevistados concordam com a afirmação de que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. O tema também foi abordado na última redação do Enem. A violência de gênero já matou 332 mulheres no Rio Grande do Sul desde 2012. E ao passo que a gente enxerga essa violência como algo real, a gente vê esses números e enxerga esses números como seres humanos, não só como números de dados, são mulheres que estão morrendo por serem mulheres. Essa violência, a gente está falando de morte, mas a gente pode falar de estupro, a gente pode falar de abuso infantil, onde as maiores abusadas são as meninas. Então, quando a gente enxerga que as mulheres, sim, elas são vítimas e elas estão morrendo, e elas estão sofrendo violências gravíssimas todos os dias, a cada minuto que passa, não é frufru, isso é uma coisa bem séria. E hoje é dia da Black Friday, uma das datas mais esperadas por consumidores de todo o mundo. Esse dia de desconto surgiu nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 2010 e ganha mais adeptos a cada ano. Em Porto Alegre, a expectativa do varejo é de crescimento nas vendas na comparação com 2014. Mais da metade do comércio varejista da capital aderiu a Black Friday e oferece descontos em torno de 40%, conforme o Sim de Lojas de Porto Alegre. Os produtos mais desejados pelos consumidores são eletroeletrônicos, eletrodomésticos e artigos de informática. Neste estabelecimento, a redução de preços é de até 70%. Somente hoje foram vendidas 200 cafeteiras. Está de olho na cafeteira, achou bom o preço? Sim, na verdade estou de olho para a casa da minha sogra, né? O preço está bom, né? As vendas na Black Friday deste ano devem superar as do ano passado. A gente tem uma expectativa de um aumento de 40% nas vendas em relação ao ano passado. E o Sim de Lojas entrega kits com flyers, banners, adesivos de computador, de PDVs, gratuitamente para todos os associados que quiserem, é só se dirigir até o Sim de Lojas e retirarem ou solicitarem para o Sim de Lojas. Esse é o nosso papel, incentivando o consumo, querendo que essa data realmente seja muito importante para todos os lojistas, não só para os grandes varejos. Na internet, a promoção também chama a atenção. No portal Black Friday, lojas de todo o país oferecem descontos que podem chegar a 80%. Mas os consumidores devem cuidar para não cair na Black Fraude, ou seja, os falsos descontos. E se as compras forem feitas pela internet, a atenção deve ser redobrada, para evitar transtornos como preços abusivos, cobranças indevidas ou produtos com defeito. Clientes dos sites com a promoção prejudicados após a compra podem e devem buscar seus direitos. Os principais direitos que a gente pode passar ao nosso consumidor é o direito de arrependimento, ou seja, até sete dias depois que o consumidor recebeu o produto em casa, ele pode se arrepender e pedir ao fornecedor, ao fabricante, a devolução do seu dinheiro, mediante, obviamente, a devolução do produto. Em relação a cobranças indevidas, o consumidor tem que ficar muito atento na sua fatura do cartão ou no boleto que ele receber para fazer o pagamento, ver se efetivamente o que está sendo cobrado é o que foi ofertado no momento da compra. Quem não puder aproveitar as ofertas da Black Friday nesta sexta-feira, pode ficar tranquilo. Várias lojas vão estender a promoção até domingo. A Receita Federal apreendeu hoje um caminhão que transportava mercadorias estrangeiras em Eldorado do Sul. Entre os produtos ilegais estavam equipamentos hospitalares e suplementos alimentares muito usados por quem frequenta a academia. A operação teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O contrabando foi encaminhado para o depósito da Receita em São Leopoldo. E a Defensoria Pública da capital protocolou uma ação para liberar a operação do Uber em Porto Alegre. Na quarta, o serviço de transporte feito com carros particulares foi proibido pela Câmara de Vereadores. A disputa entre táxis e Uber está cada vez mais acirrada. Hoje, dois taxistas foram presos por agredirem o motorista do Uber nesta quinta. A reação veio pelas redes sociais. Um evento para boicotar o uso de táxis foi marcado para terça-feira. Vídeos feitos por testemunhas mostram o motorista do Uber momentos depois da agressão. Braulio Escobar, de 41 anos, foi atacado por cerca de 10 taxistas no estacionamento de um supermercado. Ele prestou depoimento e reconheceu dois agressores. O caso vai ser tratado como tentativa de homicídio. Pelo menos dois dos taxistas que participaram do espancamento já respondem a processos por agressão e ameaça. A defesa deles pediu que respondam ao processo em liberdade. O sindicato dos taxistas autônomos de Porto Alegre condena as agressões, mas afirma que não haverá acordo com a Uber. Para fazer um serviço correto, deveriam ter conduzido esse motorista para qualquer lugar, chamado EPTC, Brigada Militar, e demonstrado que é um serviço irregular, não credenciado pelo Poder Executivo Municipal. Não existe convivência entre os dois serviços, porque o serviço de táxi é regulamentado. E o Uber já declarou que não aceita regulamentação. A EPTC anunciou que vai suspender preventivamente os taxistas e poderá caçar a permissão para dirigir táxis se eles forem condenados criminalmente. Até agora, apenas os taxistas que já foram condenados pela justiça são impedidos de atuar. Há cerca de um mês, a Prefeitura de Porto Alegre assinou acordo com a Secretaria Estadual de Segurança para que esta informe sobre as ocorrências envolvendo taxistas. Hoje, o prefeito anunciou mais rigor na fiscalização. Finalmente, a Secretaria Estadual de Segurança resolveu firmar o convênio com a Prefeitura. A partir de agora, as coisas começam a mudar. A Polícia Civil já registrou outros dois casos de agressões a motoristas do Uber desde a implantação do serviço há menos de dez dias. Casos de agressões também já foram registrados em Brasília e Rio de Janeiro. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. O governo gaúcho confirmou para o fim de semana o pagamento integral do salário de 65% dos servidores públicos estaduais. Os valores vão estar visíveis no extrato bancário, mas disponíveis na segunda-feira. O pagamento dos demais funcionários, que têm salários mais elevados, deve ser complementado entre segunda e terça-feira, quando o Executivo espera receber os créditos antecipados da General Motors. São 302 milhões de reais referentes à devolução de valores do Fundo de Fomento Automotivo do Estado. A instabilidade continua no norte do Estado durante o fim de semana. Na serra, tem alerta para tempestades e ventania, mínima de 20 graus em Caxias do Sul. O sábado também vai ser chuvoso na região do Planalto. As temperaturas não devem passar dos 24 graus em Passo Fundo. No domingo, o tempo melhora. Em Ijuí, o sábado vai ter predomínio de céu nublado e chuva. Os termômetros atingem os 26 graus. Veja ainda nesta edição, os 20 anos do SAMU em Porto Alegre, as conquistas e os desafios do serviço que tem como missão salvar vidas. E logo após o intervalo, que escolas técnicas gaúchas podem fechar cursos por falta de repasses do Pronatec. Nós já voltamos. A instabilidade se afasta do sul do Estado durante o fim de semana. No sábado, tempo parcialmente nublado em Bagé, máxima de 25 graus. Em Pelotas, o dia começa com pancadas de chuva e muita nebulosidade. À noite, o tempo firma. Mínima de 19 graus. A previsão do tempo é a mesma para o litoral sul. As temperaturas ficam amenas. Máxima de 24 graus em Rio Grande. Um seminário realizado hoje em Cachoeirinha, na região metropolitana, debateu a política antidrogas e a realidade das comunidades terapêuticas. Representantes de três centros de recuperação trocaram experiências e discutiram alternativas para melhorar o tratamento dos dependentes químicos. Os participantes também avaliaram de que formas políticas públicas podem contribuir para a prevenção do problema. O Rio Grande do Sul registra o dobro de casos de HIV, AIDS, em relação à média do país. E a região de Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada concentra 47% das ocorrências. Os dados fazem parte do primeiro boletim epidemiológico feito pela Secretaria Estadual da Saúde, divulgado hoje. O levantamento permite desenhar estratégias de combate à epidemia para cada região do estado. A boa notícia é que o número de casos detectados de HIV e AIDS no estado caiu 10% de 2012 para 2014. Mas enquanto a taxa do Brasil é de 19,7 casos por 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul tem o dobro, 38,3 casos. Aqui realizam-se mais testes, mas as causas são múltiplas. O sistema de saúde, o sistema de informações do Rio Grande do Sul funciona bem, então a gente notifica tudo o que acontece. Mas nós não podemos afirmar isso, que essa seja a razão. Tem a questão comportamental, tem muita coisa para ser analisada nesses estudos para entender melhor por que no Rio Grande do Sul essas taxas são maiores. O boletim permitiu mapear a realidade de cada região gaúcha para medir ações realizadas e projetar estratégias. Em 2014, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada representavam 46,6% dos novos casos. O Vale do Sino, 7,8% e a região do Caí e Metropolitana, 7,4%. 15 cidades serão chamadas a assinar um conjunto de metas. 90% das pessoas com HIV diagnosticadas, 90% dessas pessoas diagnosticadas tratadas e 90% dessas pessoas com carga viral indetectável. Então, e a outra meta também grande e que tem relação direta nessa construção é a zero discriminação. Porto Alegre é a cidade que mais preocupa. Aqui é registrado o triplo da média de casos do Estado. Para barrar a epidemia, é preciso baixar a carga viral de infectados, ou seja, detectar precocemente a doença e iniciar o tratamento. Na medida que a gente faz o diagnóstico, na medida que a gente faz um acompanhamento, incorpora o HIV, o teste do HIV nas nossas vidas, quer dizer, a gente está fazendo uma tomada de decisão pela prevenção. Escolas técnicas ameaçam fechar as portas para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O motivo é o atraso constante no repasse de verbas para os cursos profissionalizantes. O procedimento faz parte do ajuste fiscal e é atribuído pelo governo federal a retração da economia. A situação das escolas privadas que tem alunos do Pronatec se agravou com a demora no repasse dos recursos do governo federal. Nessa instituição, que atende 300 estudantes com bolsa do programa, o atraso já é de três meses. Está afetando muito a nossa instituição, principalmente no que diz respeito ao planejamento de 2016, novos investimentos, novos colaboradores, formação pedagógica docente, melhorias da nossa infraestrutura para atender o nosso alunado. O governo federal criou o Pronatec em 2011 com o objetivo de expandir no país a oferta gratuita de cursos profissionalizantes. Este ano, além do atraso no repasse de verbas, o número de vagas do programa caiu drasticamente. No Rio Grande do Sul, o corte chegou a 90%, alerta o sindicato do ensino privado no estado. O governo federal entende que esse não é um programa, que a formação dos técnicos no nosso país não vai fazer com que nós tenhamos o progresso, que o Brasil melhore, não vão ser as instituições de ensino que vão bancar um programa do governo federal. Bianca é da turma de técnicos em enfermagem, iniciada no ano passado. A estudante aposta no curso para se empregar. Eu pretendo arrumar um emprego e depois tentar fazer a faculdade. Segundo o governo federal, a redução do número de vagas e o atraso no repasse ocorrem devido à nova realidade econômica do país. Dirigentes de escolas privadas se organizam para realizar no próximo mês uma marcha de protesto em Brasília. Torneio de robótica desafia alunos de 9 a 16 anos a buscarem soluções para o problema do lixo nas cidades. A etapa regional da competição vai até amanhã em Porto Alegre. 40 equipes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina participam do evento promovido pelo SESI. O objetivo é despertar nas crianças o interesse por ciências e matemática. A etapa nacional do torneio está marcada para fevereiro. O fim de semana começa com tempo instável e risco de temporais no leste do estado. Em Porto Alegre, sábado de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. No domingo, tempo firma. Máxima de 27 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde a mínima fica em 18 graus. No litoral norte, muita nebulosidade com chuva a qualquer hora no sábado. Também deve ventar forte. As temperaturas não passam dos 26 graus em Tramandaí. E assista no próximo bloco. Samu completa 20 anos na capital, com conquistas, mas também muitos desafios. Voltamos em instantes. O tempo começa a firmar no oeste do estado. Na fronteira, o fim de semana vai ser de sol entre nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 19 graus. Em São Borja, ainda pode chover no sábado. E a máxima chega aos 28 graus. No domingo, tempo firme. Já em Alegrete, não chove. O fim de semana vai ser de tempo seco, com mínima de 18 graus no sábado. Foi lançada nesta sexta-feira, em Caxias do Sul, a Operação Papai Noel. A iniciativa da Brigada Militar e da Câmara dos Dirigentes Logistas quer garantir mais segurança aos comerciantes e consumidores do município. Nas áreas que concentram o maior número de lojas, como o centro da cidade, o policiamento vai ser reforçado durante todo o mês de dezembro. Pioneiro no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Brasil, o SAMU Porto Alegre completa hoje duas décadas de atuação. E para celebrar a data, foi realizado aqui na capital um debate sobre os desafios do serviço para os próximos anos. O auxiliar de enfermagem, Luiz Carlos Moraes, está na equipe do SAMU desde a sua fundação em 1995. Ele ajudou na construção e evolução do Serviço Móvel de Emergência, que foi o primeiro do Brasil. São 20 anos de atendimento dentro da ambulância. Um trabalho que desgasta, mas também compensa. As pessoas conhecem os funcionários. É muito legal você estar na rua, sabe, caminhando com a sua roupa normal, daí de repente alguém te chama. Oi, moço, te lembra quando foi lá na casa atender o meu pai? Aí tu não lembra, claro, muita gente. Não, lembro, sim, lembro. Pois é, meu pai ficou bom, sabe, isso é legal. Para marcar os 20 anos do SAMU, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre realizou um seminário que uniu homenagens e formação profissional. Qualificar o serviço é a maneira mais eficiente de encurtar o tempo de resposta no atendimento. Mês passado nós tivemos oficinas de reciclagem e aperfeiçoamento dos nossos profissionais em que o tempo resposta para o atendimento foi um dos temas que foi mais batido. Para que a gente sempre possa fazer um aperfeiçoamento desse tempo resposta e conseguir chegar o mais rápido possível nos agravos. somente no primeiro semestre desse ano o SAMU realizou 19.587 atendimentos. São 3.300 por mês. As vezes que eu precisei eu fui bem. Agora, não sei, daqui para a frente espero que continue melhor ainda. Eu acho que está eficiente, eles fazem o máximo que podem dentro das condições que eles têm. Desde 2013, o SAMU tem uma sede própria onde fica a central telefônica de atendimento. O serviço, que depende de agilidade e rapidez ainda sofre com os trotes. 40% das ligações são falsas, o que atrasa o atendimento. A enfermeira Alexandra, da UTI Móvel, falava conosco justamente sobre a importância de cada minuto nesse tipo de ocorrência. Cada minuto é um minuto que a vida está com um risco maior. Então, é o coração que pode parar de bater. Cada minuto sem esse batimento complica neurologicamente. Então, estão chamando. Estão chamando. O fim de semana começa com tempo instável no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, sábado de sol, com pancadas de chuva na parte da manhã. Máxima de 26 graus. Sol, pancadas de chuva e muita nebulosidade também em Santa Maria. Mínima de 18 graus. A condição do tempo vai ser a mesma em Cachoeira do Sul, onde a máxima chega aos 26 graus. No domingo, o tempo firma. Hortas caseiras cultivadas em garrafas pet. Em Ijuí, um projeto da Prefeitura incentiva moradores a reutilizar as embalagens plásticas no cultivo de temperos, morango, verduras. Uma das vantagens da técnica é que não é preciso muito espaço em casa para produzir os alimentos. Quem participa ainda ajuda a preservar o meio ambiente. Na natureza, uma garrafa pet leva até 800 anos para se decompor. Hoje, apenas 62% do material é reciclado no Brasil. Viver viajando pode ser o sonho de muitas pessoas. Imagina conhecer novos lugares e culturas fazendo o que se gosta. Essa vida nômade é a realidade de quem trabalha no circo. O desafio maior é para as crianças que vivem nesse meio, os filhos dos artistas. Como cumprir, por exemplo, um ano regular na escola. Vamos conhecer agora algumas dessas histórias na reportagem da TV Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos. É no palco que o espetáculo acontece. Mas é na plateia que os olhares se encantam. Inclusive dos filhos dos artistas, sentados logo na primeira fila. Eliana um dia também esteve acompanhando as apresentações. Hoje, ela segue vivendo no circo. Casou com um dos artistas do picadeiro e não cansa da vida de nômade. A mesma vida que teve na infância, ela leva para o filho Lucas, de 12 anos. A experiência facilita na hora de ensinar. Com o tempo, a gente até acostuma. No início, é meio complicado, né? Para algumas pessoas. Porque a adaptação, você pensa que a criança vai demorar um pouco para se adaptar. Mas, no final, criança é tudo igual. Chega para ela, é tudo novidade. Então, não fica muito complicado, né? É essa adaptação que mexe com os sentimentos das mães. A mexicana Cecília vive há 15 anos no circo. E a 12 leva ao seu lado a filha Ashley. Ela garante que esse intercâmbio cultural traz muitas vantagens para o adolescente. Ter esse estilo de vida deles. Eles aprendem, além de outras línguas, aprendem a se desenvolver mais rápido, a se adaptar a qualquer outra mudança que tenha. Às vezes, uma criança que está toda uma vida em uma cidade ou em uma mesma escola, quando tem alguma mudança, se de repente afeta muito a criança, ou afeta na educação, no psicológico, eu acho que para eles, não. Porque já se adaptaram. A educação é a principal preocupação das mães. Em Novo Hamburgo, foi na escola de aplicação da FEVALI, que as crianças filhas dos artistas do circo vieram estudar. Eu gostei muito daqui do Brasil, de vários lugares que eu fui, no mundo inteiro. Eu gostei bastante do Brasil, da cultura, do ambiente aqui. É bem legal. As mudanças de escolas são frequentes, mas se tornaram tão comuns que não incomodam mais. Sempre no primeiro dia, acho que todo mundo fica com vergonha no primeiro dia. Aí, quando fala que é de circo, as pessoas perguntam, nossa, que legal, o seu pai faz o quê? O que você faz no circo? Aí eu explico essas coisas assim. Todas as escolas são assim, e eu gosto disso. Pelo jeito de que moramos assim, não quer dizer que afeta isso para nada. Ao contrário, ajuda muito para o futuro deles. Nós voltamos na segunda-feira, às sete e meia da noite, com novas informações. A gente encerra com a música de Ney Lisboa, que lançou na noite passada, no Teatro São Pedro, o CD Telas, Tramas e Trapaças do Novo Mundo. Uma boa noite para você. Um ótimo fim de semana. Do lado da minha casa Passava uma multidão Todo um pouco O orgulho de cidadão De outro mundo possível Já veio nesse mundo Outro modo de existir Assim como alguém sozinho Bem, pode ajudar seu vizinho A curar a solidão Ainda da minha casa